MIGA SUA DOIDA Nós estamos muito felizes Porque você está ficando cada vez melhor E vamos torcer para que Churrasco a gente não quer fazer A gente quer viajar, viu filho Então você tira o pé das nossas férias Que a família Gris Tem que viajar logo Porque está todo mundo estressado Beijos Parabéns Luque Que Deus te abençoe Aliás, que continue te abençoando Você é uma pessoa muito importante Nas nossas vidas E que Deus te abençoe sempre Um feliz aniversário Tchau, tchau Tchau Hoje fazem 50 anos que você veio ao mundo Um ser de luz imensa Você que inspira todos nós ao seu redor Não só pela sua força e garra Mas também pela sua dedicação Pela sua determinação Pela sua coragem Pela sua compaixão Pela sua carisma Pela sua fé e gratidão a tudo Mesmo nos momentos mais difíceis Eu tenho muito orgulho De poder ter Tido a oportunidade De fazer parte da sua vida De poder Estar vendo de perto A sua trajetória E de poder dizer Com toda a convicção do mundo O quão extraordinária você é Uma pessoa admirável Exemplo de mulher De mãe E eu venho hoje Te desejar um feliz aniversário Feliz 50 anos Tudo de mais maravilhoso Que a vida possa te oferecer Porque você merece Que Deus continue a te abençoar A te guiar E a iluminar os seus caminhos Eu te amo muito E sempre estarei aqui Pra tudo Que você precisar Assim como todos da família E nós estamos muito felizes Por estarmos comemorando com você Mais um aniversário Mesmo que de longe Mas com muito amor E fazendo o possível Pra gente estar perto Um beijo Parabéns Tia Lu Tudo de melhor pra você sempre Que Deus te abençoe muito Te dê muita saúde Muita paz Muito amor A gente te ama muito E eu tô com saudade Um beijo Feliz aniversário Tia Lu Feliz aniversário Eu te amo Parabéns Fala Parabéns Tia Lu Tia Lu Nós te amamos Te amamos Manda beijo pra Tia Lu Todo mundo mandando beijo Um beijo Tinda Parabéns Bate palma pra ela Bate palma Bate palma Viva Oi Tia Lu Hoje eu estou aqui Pra falar sobre alegria Já que é seu aniversário Então nós queremos te parabenizar Não só por hoje Mas pela pessoa maravilhosa Que você é Que eu tenho muito orgulho E muita honra De ter em minha família Tia Eu peço a Deus Todos os dias Pra que te abençoe Continue iluminando Sua vida Te dê muita saúde Eu quero que você saiba Que pode sempre contar comigo E que você é uma pessoa Muito especial Não só pra mim Mas pra toda a família Que você seja sempre feliz E que a gente consiga ainda Fazer muitos e muitos Churrascos maravilhosos Na sua casa Pra comer Muita comida gostosa Né? Um beijo Te amo Viu? Parabéns Comadre Pelo seu aniversário E eu gostaria De deixar uma mensagem Pra senhora Nesse Nesse dia Tão feliz Né? Pra essa passagem Do seu aniversário E eu só queria dizer Pra senhora O seguinte Que eu agradeço Muito a Deus Por ter permitido Essa possibilidade Né? Da gente Ter convivido Da gente Estar Partilhando Essa mesma geração Essa mesma geração E Que bom Que eu Tenho No seio Dessa família Pessoas tão Maravilhosas E eu incluo A senhora Nesse meio Porque É muito bom Estar convivendo Estar partilhando E Fico muito feliz Por Por todos Esses acontecimentos Que tem acontecido E que Deus Tem nos abençoado Muito Então Eu peço a Deus Que continue Abençoando A essa família E que A senhora Possa Estar cada vez Mais É Saudável E nós Também Cada vez Mais unidos E a gente Para que a gente Possa partilhar Muitos Momentos Assim Maravilhosos Juntos E Eu tenho certeza Que Deus vai nos propiciar Isso Parabéns E fico com Deus Oi Lu Parabéns Né Por esse Dia tão especial E Pena que nós Não podemos Nos reunir Para festejar Mas Lá na frente A gente pode Comemorar Você É uma pessoa Muito guerreira Uma mãe Muito Especial Muito querida Por nós Como Como irmã E desejo Tudo de bom Que Nossa Senhora Possa estar presente Na sua vida Te dando Toda cura Né Que você precisa E é isso Beijo Beijo Padrinha Primeiramente Queria desejar Os parabéns Eu queria desejar Muita saúde Primeiramente Que é algo Super importante É A gente conhece Né E acompanhou Um pouco Da sua luta Com relação A isso Sempre E a gente sabe Que por todo Esse caminho Você teve Muita persistência E muita fé E isso foi o sucesso De estar aqui Hoje com a gente É a nossa família Também é muito grata Pelos momentos É Que você sempre Prezou pela união Sempre nos Abarcou no seu lar Fazendo os churrascos Que sempre animou Muito E manteve Essa união Que vó Tanto Prezava E que E por você Também É parte Nessa continuidade E por fim Né É Desejar Que Novos tempos Melhorem E que A gente possa Retornar Para esse convívio Tão harmonioso E tão Necessário Para todos nós Um beijo E que Possamos aí Ter muito Tempo De união E de Falei muita união Nesse vídeo Um tempo De união E de Muita paz E Saúde E viva Lu Estamos aqui Hoje Para as pessoas Desejá-se a fim De aniversário Não estamos aí Para te dar um abraço Mas Que Deus te abençoe Te dê muita saúde Paz Não podemos Dar um abraço A você aí Estamos bem longe E desejamos tudo Saúde Paz Amor E felicidade Para vocês Beijo Fica com Deus Oi Lu Muito E que você pode contar Conosco Sempre que você Precisar De qualquer coisa Você está Sempre em nossas Orações Não só você Mas toda a nossa Família Lu E nós queremos Te desejar Muitos anos De vida Que Deus Possa te Abençoar Grandemente Você é Muito especial Você pode ter certeza Que bênçãos Sem fim Ainda vão ser Derramadas Na sua vida Na sua família E que Deus Vai restaurar A sua saúde Que você vai ter Muitos anos Ainda pela frente De vida De felicidade De saúde De alegria Nós te amamos Muito Que Deus te abençoe E que o Senhor Sempre traga Muitas bênçãos Para você Na sua vida Viu Sinta-se Abraçada Por minha família Você é Muito especial Para nós Lu Deus te abençoe Parabéns Lu Oi Lu Parabéns Eu quero Te desejar Toda a paz Do mundo E te dizer Que Todos nós Da família Te amamos Admiramos Essa pessoa Forte Que você é E Que te desejamos Tudo de bom Viu Muita paz Muita saúde Muita paciência E muita fé E que você Pode ter certeza Que Todos os momentos Deus esteve contigo Te guardando Te protegendo E Eu sei da fé Que você tem Em Nossa Senhora E Tenho a certeza Que ela esteve À frente De cada momento Que você passou E vai continuar Ainda Aí do seu lado Te entregando Te colocando Te colocando Nas mãos De Jesus Viu Nós estamos Sempre orando Por você Essa fase Vai passar Com certeza A vitória Vai chegar Já está chegando Porque Eu sei A fé Que você tem Em Deus E ele é O Deus Do impossível Esse tempo É porque ele Está agindo Ele precisa Desse tempo Para agir E realizar A obra dele Na sua vida O milagre Que você precisa Viu? Que Deus te abençoe E que No próximo ano A gente possa Estar junto Para poder Abraçar você E comemorar Mas Cada um Na sua casa Está aqui Na torcida Para você Para a sua vida E que Deus Ilumine Sua família Que eu sei Que é o Seu bem Mais precioso Beijo Lu Nós te amamos Ei Lu Nesse dia Eu quero te desejar Um feliz aniversário Muita saúde Muita paz Muita força Para suportar Todas as suas lutas Que você continue Sendo essa inspiração Para a gente De mulher forte Guerreira Tudo de bom Para você Parabéns mãe Tudo de bom Para a senhora Que a senhora Continue sendo Sempre guerreira Sim Eu tenho certeza Que você vai conseguir Vencer tudo Na vida E que você Continue sendo Sempre essa pessoa Tão boa Que você é Para todo mundo Te amo Tchau Lu Te amo Tchau Tchau Lu Parabéns Que Deus te abençoe E te dê muitos E muitos E muitos Anos de vida Essa data É muito especial Importante para nós Sinta-se abraçada E beijada Já que nós não podemos Fazer isso E assim Eu sou muito feliz De ter como ti Há mais de 30 anos Você foi um presente De Deus Que entrou Na nossa família E é uma mãe exemplar Uma esposa exemplar Nós chamamos Muito obrigado Por tudo que você faz E representa Para cada um de nós Nós chamamos Linda Um beijo Oi mãezinha Passando aqui Para te desejar Um feliz aniversário Que o papai do céu Posso te abençoar muito Te dê muita saúde Você é uma mulher Muito guerreira Muito batalhadora Saiba que a gente Tem muito orgulho De você por isso Infelizmente A gente não pôde Fazer uma festona De 50 ou Por causa da pandemia Mas A gente vai dar um jeito Nesse ano que vem Muitas felicidades Te amo muito Isso é tudo pra mim Um beijo Parabéns Lu Que Deus te abençoe Te dê muita paz Amor E muita felicidade Parabéns Lu Que você continue Sendo essa mulher Guerreira Forte Que inspira A todos a sua volta A gente te ama demais Espero que você goste muito É com muito carinho Que a gente está fazendo isso E sinta-se abraçada Um beijo Um beijo Lu Um beijo Lu Um beijo Lu Um beijo 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 Um beijo